Despretencioso quanto ao rigor com a linguagem, Ed Porto apresenta seu mais novo trabalho pela editora Mondrongo, a coletânea de poemas Iarandara. Quem assina as ilustrações é o renomado artista visual paraibano Flávio Tavats. A selfie dela é falsa, como o riso e o cabelo de quem tasca o dedo e clica num narciso com seu espelho. O bacana desse livro é que não tem nenhuma temática definida como quase todos os outros, exceto um deles. Um deles eu fiquei um tempo morando fora e, propositadamente, o que eu produzi em outra região, em outro lugar, em outro país, eu resolvi transformar aquilo num livro. Então aquele sim é temático, aquele livro representa bem a história de um cara que viveu em outra cultura e tal. Então eu estava lendo uma matéria na Folha de São Paulo sobre o lançamento dos livros de Ariane Suassuna e o autor da matéria citou essa palavra, escreveu Iarandara. Essa palavra, na mesma hora, me chamou a atenção e quando ele significou a palavra, que é a rainha do meio-dia, aí eu digo, pronto, vai ser o título do livro. Eu nasci aqui em Campina Grande, meio-dia. Esse também foi outro negócio que me chamou a atenção. Sempre tive esse negócio na cabeça, não sei, exatamente meio-dia, meio-dia. Essa coincidência aconteceu novamente nessa situação. e depois, quando eu recebi as ilustrações, tinha foto, tinha esse desenho, desculpa, não, foto, esse desenho que me lembrou uma rainha, parece uma figura que impera, né? E aí a gente colocou um detalhe do sol, alguma coisa que tem uma luz aqui na cabeça dela, chamando a atenção, e casou. Depois espalha seu desespero, sua fantasia irreal, seus cacos de vidro. Ela sabe que mesmo muita curtição não vai preencher o rombo que há em seu coração. Tem temática sobre ecologia, tem temática sobre mulher. Qualquer cena que me traz uma comoção, às vezes aquilo vira poema. O detalhe deste, Iarandara, é que o artista Flávio Tavares, um artista paraibano, bem conhecido na Paraíba e Mão da Fora, ele ilustrou onze poemas. Eu mandei alguns poemas para ele, uns vinte mais ou menos, e ele fez o desenho com o bico de perna de onze poemas. Nem sei se caminho é em sua direção, ou se é ela que vem me encontrar, ou se queda parada e sorrateira numa beira dessa curta estrada. Só sei que ao acordar todo santo dia, minha via se torna mais estreita. E sinto o aperto do seu abraço chegar. Eu tenho geralmente, vocês podem procurar em Facebook ou Instagram, é de Porto, é fácil achar. E vocês podem adquirir o livro no site da Mondrongo, www.mondrongo.com.br Na bela cruzada de perna, apareceu a vela branca da jangada, largada, lentamente a velejar, no mar calmo, em noite de lua cheia. E eu lá, em pensamento, bem dentro da viagem dela. E eu lá, em pensamento, bem dentro da viagem dela. E eu lá, em pensamento, bem dentro da viagem dela. E eu lá, em pensamento, bem dentro da viagem dela. E eu lá, em pensamento, bem dentro da viagem dela.